Os deputados membros da Comissão de Serviços de Obras Públicas aprovaram matéria do deputado Iso Moreira que obriga os veículos de transporte escolar a exibirem nas carrocerias um número de telefone para reclamações. Um processo do deputado Coronel Adailton que trata de cláusula que exige instalações de sinalização turística foi distribuído ao deputado Rubens Marques para a relatoria. A Comissão de Obras é presidida pelo deputado Antônio Gomidi.